O Alberto Ascioli, a confusão é muito grande aqui na Rua Begoina, no Jardim Tupi. Poucas informações concretas, mas o que a gente conseguiu apurar é de que o pai da criança chama-se Nélio. O garoto é Tiago, que tem 10 anos de idade. E a confusão teria começado com o Nélio e um tal de Marcelo. Ele pegou uma faca e fez o Marcelo correr. Marcelo retornou depois trazendo um amigo chamado de Baby. E teria acontecido um tiroteio. E agora, esse tiroteio está mal explicado. Ninguém sabe quem atirou em quem. A verdade é que o garoto foi atingido, ele foi socorrido, ainda com vida, mas entrou em óbito. Muita confusão, conforme eu disse aqui. A polícia está aqui no local apurando e o pessoal do Corpo de Bombeiros teve muito trabalho para evitar maiores consequências, porque uma casa foi incendiada, as outras casas tiveram que ser exasiadas. Havia até uma pequena festa, um bebedeiro aí no local, onde posteriormente eles se desentenderam, o Marcelo e mais um cidadão, e o Marcelo tentou espaquear esse. Esse saiu do local e voltou depois, juntamente com alguns colegas armados, e começaram a troca de tiras. Nessa troca de tiras, a criança estava brincando no terreiro e acabou sendo malhada. Foi socorrido imediato, mas, possivelmente, não resistiu ao ferimento e veio entrar em óbito. Após o corrido, como o Marcelo frequentava essa residência, aí os vizinhos se revoltaram e acabaram apiando fogo aí na residência. E a ação teve que ser bastante rápida, porque, como as casas são germinadas, o perigo de todas elas terem pego fogo era muito grande, principalmente pelos utensílios e os botijões de gás que estavam dentro das casas. Foi uma destruição quase que completa dos bens materiais, né? Mas, graças a Deus, foi apenas uma residência e as outras conseguiram ser salvas. Essa é a residência onde a criança que morreu morava com seus pais. Veja aí, telespectador, como é que ficou a casa do Hélio, que se envolveu nessa confusão com o tal do Marcelo. O Marcelo buscou mais uma pessoa, o tal de Baby, houve um tiroteio e somou para uma criança de 10 anos. A casa está toda retirada, parece que passou um vendaval por aqui. Então, eu estava deitada, né? Eu escutei muitos tiros, eu saí para fora, tinha gente correndo, gritando. A mãe da criança chorando, chorando. Meu filho morreu, meu filho morreu, entra lá dentro para ver. Daí eu não queria entrar, porque tinha gente escondida lá dentro, né? Daí meu namorado tacou uma pedra na casa, saíram dois correndo daí. Mas, vê, vê, as pessoas que viam, não viam, só viam os barulhos só. E a criança caindo em cima da cama. Eu sei que eu acho que entraram na casa para pegar os dois, rapaz, ficaram aí dentro, pegaram a criança daí. E aí E aí E aí E aí